Confusão, a sobra de bola é do grafite, dominou, bateu pro gol, Silvio Luiz, a bola passa, raspando a trave. Inacreditável e quase que o Fabão, que tava por ali, mandou pra rede. Pra bola o Marcinho, correu, bateu forte, Rogério Senna espalmou. E olha aí o chute pro gol do Silvio Luiz, voltou pro grafite. Jogando o Ceará. Ela voltando, César Sampaio, abriu lá na esquerda, matou no peito com categoria. Ali o Danilo rolou pro meio da área, chegou pra bater o Alena, sobra, gol. Gol! E que belo gol do Cicinho para o São Paulo. E com esse resultado, o São Paulo vai se classificando. Primeiro jogo foi um a um, se tivermos outro empate, a decisão será nos pênaltis. Um vencedor, por qualquer diferença de gols, leva a vaga. E olha aí o Fabão, ó. O Gustavo, o Diminho, o Serginho vão pra área também. Ceará bateu no meio da área, o toque de cabeça do São Caetano é gol. Gol! Do São Caetano, Serginho! Livre de cabeça no jogo aéreo, o azulão não é fácil não. Olha o Thiago, linda bola pro Fabrício Carvalho, condição legal, chutou pra fora. Esse jogo terminando assim, empatado, vai pros pênaltis pra decisão, hein. Olha o Fabão, arriscou e arriscou bem. Silvio Luiz soltou de cabeça no rebote, o grafite manda pra fora. Bola com o Marcinho. Tentou passar pelo Alê, passou pelo Cicinho. É, e o Marcinho que acabou de levar o cartão amarelo, leva o vermelho. Tá expulso o Marcinho. Veja aí pro outro ângulo. Olha o chute de longe, bola na trave, voltou o Diego Tardelli, chutou, defendeu o Silvio Luiz. Impressionante, hein. Olha o chute do Rodrigo, com o efeito, a bola bateu na trave. Nildo. Rolou no meio, o Diego Tardelli voltou pro Nildo, chutou, defendeu o Silvio Luiz. Rondon. Jean. Na esquerda pro Nildo, matou no peito. Olhou pra área, cruzou Jean de cabeça, Silvio Luiz. Olha o Fabão, perdeu pro Euler, é pênalti. Pênalti. Inacreditável o que fez o Fabão. Leva o cartão vermelho. Mas olha, falando bem no popular, que lambança fez o Fabão, hein. Porque ele tentou dominar a bola, protegeu, perdeu e depois agarrou a bola. Tocou na mão, com a mão, olha lá. Foi expulso o Fabão, colocou a mão na bola. Autorizar o Wilson de Souza Mendonça. Rogério Senni no centro do gol. Autorizou o árbitro. Correu o Euler, bateu. Pra fora. Desagradável o Euler. Acabou perdendo o pênalti, o torcedor do São Paulo comemora em todo o Brasil. Que isso, Escobar. Que jogo é esse? Isso é incompetência. Autoriza o árbitro. Correu pra bola o Rogério Senni. Bateu. É gol. Dá pra bola o Danilo. Vai o torcedor São Paulino. Correu o Danilo. Bateu. É gol. Vai autorizar o árbitro no Morumbi. É a disputa nos pênaltis para definir quem passa, quem segue na Sul-Americana. César do Sampaio. Bateu. É gol. Vamos ver como ele vai reagir na cobrança. Correu o Thiago. Bateu. Gol. Gol. Rogério Senni. No centro do gol. Correu o Danilo. Bateu. É gol. Bateu a bola forte. Correu o Gustavo. Chutou. Perdeu. Correu pra bola o Nildo. Bateu. No campo é gol. Gol do São Paulo. Classificado o São Paulo para outra fase da Copa Sul-Americana. Elimina nos pênaltis a equipe do São Caetano.